Um prato simples, mas preparado com capricho, virou tradição em Goiânia, né, Roberta? É verdade, por lá muita gente não vai pra casa sem saborear a jantinha. Em Goiânia, você encontra um bar em cada canto, vendendo prato. Todo mundo adora e ele é bem simples. Arroz, mandioca, feijão tropeiro, vinagrete e um espetinho da carne que o cliente preferir. Pelo menos umas três vezes por semana a gente vem aqui. Jantinha é uma palavra que não tá no dicionário, mas que há muito tempo faz parte do vocabulário e do cotidiano dos goianos. É uma comida gostosa, rápida e barata. Sem contar que ultimamente tem sido uma boa forma de abrir o próprio negócio. Este bancário desistiu da profissão, investiu nos espetinhos e hoje é dono de um restaurante famoso na cidade. Eu comecei aqui com chumasqueira pequena. Aí no domingo eu fazia um frango assado. Aí quando foi crescendo o movimento no espetinho, tirei o frango no domingo que eu não tava dando conta, mas trabalhava no domingo. Aí fiquei só com o espetinho. Felipe, de 24 anos, foi pelo mesmo caminho. Ele acabou de se formar em publicidade. E depois de tanto procurar emprego, abriu um comércio em que o cliente nem precisa sair do carro pra pegar a jantinha. Nem era uma ideia tão inovadora. Era pegar uma coisa que já é nossa, que é a jantinha, e tornar ela mais prática. Por dia, são vendidas 120 jantinhas. E o faturamento da empresa, criado há um mês, é de 45 mil reais. Uma jantinha hoje tem preço desde 11 reais até 20 reais. Então o que eles estão fazendo? Eles estão inovando e colocando algo que satisfaz o público-alvo deles. Em termos de alimentação, com preço barato, em que a pessoa chega lá com rapidez e já até leva uma jantinha pra casa. Deu vontade de comer essa jantinha, hein? Queria aqui em São Paulo, que delícia. Jantinha no almocinho também. Almocinho, cafezinho, tá tudo bem.